Seis do onze mil novecentos e quarenta e cinco Dois do quatro de dois mil e dezessete A vida não é tudo bom, é maravilha, mas a gente luta pra caralho, pra que ela seca Partiu, RZK Oi amor, viga sozinho da cara Vai fazer uma mágica lá, ó Puta, tá logo com desclamação Chegarinho vai sair um carinha do chão, ninjitsu, algum bagulho Já vamos chegar numa chegada como? Putz A carinha dele toda redskin, vem Olha a gravaçãozinha Lógico, momento ilustre, parça E aí familiar, é nóis É nóis Tô bom Tô pesadão Breve e breve vai vir música nova aí, pancada, hein? É nóis Tem noção O que é jantar Ou que você cantar na música No telefone Vocês já jantaram? Vocês já jantaram? Você não tá filmando? É nóis Eu não costumo sempre filmar a gente É nóis Chiquinho contra o rosto De te conhecer É uma honra pra esse menino A voz dele é maravilhosa É encantadora Viu assim o que vocês falaram? Cuidado aí, ó Tá vendo? Eu sou fã É anos, tá? Gente... Minha família, como que vai ceder? Quando eu apareço com as românticas Aí ela chora Boa Aí tu vai, tu pega pesado, né? Aí não tem como Ela chora, ela chora Ela chora mesmo, mano Não chorar não Ela quase chorou quando te viu Fala, festa Fica aqui no estoque Juntamente com a Rota Bancária Fala nome pra climatizar Degustar a clareada do Cush De acneiras pra menina má Intensificável E na hora do lux Suba, suba, suba Sua whisky Poupa, embaraça o índio Fogou na inveja Ela fala baixinho Me chama chaminha Respondo a cantinho Essa é a estratégia Tá foda A outra já era então? Não, não Aquela pra primeira menina A primeira menina Barrado Revomach Ir celui break 一樣 Ela fugir Aindolescente Ena Aindolescente 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 É a mancha do drama, é a mancha do drama Mano, é a mancha do drama, chama 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 Danzinha na magiaísta, na mancha do drama É a mancha do drama, é a mancha do drama Descente só o versinho, só a mais O bagulho é doido, né aqui a visão, aqui tá o Zika, o mano emboladão, rapaz, começa aí, é nois, tamo junto misturado, RZK, Chiquinho, CHK, bote, showbote pra mim, ó, eu trombei um A9, encontrei lá no baile funk, que popô é esse? Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô é gigante? Boladinho pitiu, tu desce, 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 boladinho pitiu, tu desce, ó Boladinho tá mandando, agora eu vou te falar, solta o bicho, solta o ponto que ela já começa a dançar Mas isso já tá manjado, o boladinho fez o bicho puto, mas isso já tá manjado, o parceiro fez o bicho puto Solta o bicho, solta o bicho, solta o bicho, solta o grau, se tu joga bunda Tá ligado, hein? Tá ligado, hein? Tá ligado, hein? Tá ligado, hein? Manda, Chiquinho, ó Faz com ferida gargalhada, alta potência, motora arrancada, exita fobosa pra ir pra balada Curtir, o que chega é raro da madrugada, garupa na pista, cê quer me sem placa Com a casa é o que faz, elas vem assistir Uma bebe, mas toma uma bala, uma fuma outra na evaporada Com o estado em cena é tema na área VIP Mas se é praia, piscina, grandalha, marquinha, decote, bumbum, venha e saia Bebeteiro e segue o som de beat Oi, toque, 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 aqui na beira do mar Na beira da praia com a zona do lado Rolê de arumente fez o bicho rebaixar dos caras Vite batendo pesado, é de quem se agra Solta o DJ, o lugar de destaque, praia na cama Toque, toque, te exibir pra mim Desse jeitinho da bandirazão Toque, 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 te exibir na beira do mar Na beira da praia com a zona do lado Rolê de arumente fez o bicho rebaixar dos caras Vite batendo pesado, é de quem se agra Solta o DJ, o lugar de destaque, praia na cama Toque, toque, te exibir pra mim Desse jeitinho da bandirazão RCK E quando só pensa se torna um estresse E quando seu vídeo tipo viralece Quantos, menor, amor, eu sonhei Seu, maior, bola Quatro, menor, três, seu Enjoga a bola Eu queria cinco minutos pra poder rimar Sem ter que encurtar essa porra Pra alguns gostar Que isso é funk de favela Abriu o olho o bandido Nós sabe mais do que ninguém Que só é instrutivo Ciclina, meu amigo Nova safra não sofre Aqui é só braço antigo Remédio pra loco é Desse mundo é só ser rico Sorrisos do disputa Nós é pateiro dos picos Ó, é assim Porque meu bonde contra malote Peraço no resort Sente o peso da gargalhada De naveira e o jet no suporte E camaradei Tu tá ligado? Que o bonde é pesadão E nós mano Desse jeitinho Vai vendo o parceiro O bolado Tá o boladinho E o mano chiquinho Nós vai te dizer Tu tá ligado Qual que é a fita Nós vem na levada Maneira Vem pesado Os loucos se identifica E quem chega na rima É a música Boladão É pros mano e pras mina Tá ligado como é que é? É boladão É várias no pé Mas nós não paga pau pra ninguém Tá ligado? Verdade É pra quem tem aqui É só os guiões que vendeu Por uma nota de 100 Tranquilidade Eu tô mandando Juntamente com os zing Caralfantes da capital Faixa graçantista Na moral pesado Levanta a fenética Tenho o que contar E pra quem não conhece Tu paga moral E o meu chiquinho serada Tô me mandando Levanto a vida Desse jeito Muitos parceiros E pra quem não tem Então É um Fácil pra fazer Desboladinho É isso Vem lá Chiquinho Sem errada Foi boladão pesado na rima Pegando pra cima É nóis rapaziada Feio Tei Putaria Mentira Vídeos Forno Vários Ixi fica logo ali ó É pra se inspirar Pra produzir Pai Tira Se infe Quando Te知道 Vai 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 Coloca na balança o que pra ti tem mais valor Se a vida é muito linda e do melhor é o amor Abastece Tranquilidade aqui, tô mandando pesado moleque Tá tocando com o beat, grave, só faltou um squash Sou de 15H, eu vou mandando na moral O divino ADR, o WN, o funk da capital É a Baixa da Santista que tá chegando moleque Tá improvisando de vez em quando manda até rap Tu tá ligado que eu tô bolado Com a mente a mil, pensamento esfumaçado Logo mais que vem pedrada, se liga rapaziada Funk de conteúdo com a letra avance Marujá nas que tá no toque e elas que tá na bala Falada na Santista que também juntamente com a conta bancária Bala luta e pragmatiza, degustando o aroma do canjo Daqui de Deus pra menina vai E pra saber na hora do X Vem comigo na coleta, diretamente da Leste Chega que chega, que chama, que chama De menor DR Chega que chega, mas como é que chama? De menor DR Oi, tranquilidade que é nóis Os bico nunca entendem É o de menor DR, Chiquinho, CH e o DJ WN Eu vou te dar-lhe um papo reto, o som é original Nós tamo vindo aqui avançando da capital Porque os menino aqui é louco e é o tormento Tu tá ligado, isso é papo de lançamento Te dou-lhe um papo, então presta atenção Que os menino fez a boa, estourou a boca do balão Então chega a serada, porque assim fica bacana Posta pequena gagalhada Rota potência, motor arrancada Esse tá famosa pra ir pra malada Curtir O que chega é rasgar a madrugada Garupa na pista, sem cap e sem placa O atraso é o que faz ela persistir Uma bebe, uma toma, uma bala Uma fuma, outra na baforada Como está de seta, é tema na área Vip, mas é praia, piscina, canta e a paquinha Deku, tipo um bumbum e saia Viver, dele, segue o Zondevit Enquanto eu tô do Keku na beira do palma Na beira da praia, com as donas do lado Coletiar o vinte, vem fio rebaixado Grave o beat, batendo o pedalete Que CH, solta DJ, lugar de destaque pra ela na cama Lugado que eu te exibir pra mim Lugado que eu te exibir pra ela na cama É nóis, tamo junto De menor 10 que o CHWN Deixa eu mandar a última, deixa eu mandar a última Essa daqui vai vim, breve, breve DJWN e suas picapes aprontou mais uma E essa é mais uma da firma, hein Tipo como? 800k na minha conta E 18k no pescoço Um tag power importado no pulso E um 24k tenebroso no meu rosto É só 800k na minha conta E 18k no pescoço Um tag power importado no pulso Tá ligado? 800k breve, breve É rapaziada, videoclipo hoje O meu grupo vai ficar como, hein Desse jeito, pega Ó, ó Com a safiquida gagalhada Alta potência e o motor arrancada Encita a fogosa pra ir pra balada Curtir O que estiga é rasgar a madrugada Sem que é pigarupa na pista sem placa O acaso é o que faz ela persistir Uma bebe Deventério, sex on the beat Togando duca aqui na beira do mar Na beira da praia com a zona do lado Rolê de Aruvit, perfil rebaixado Com os gravios, beat batendo pesada Chiquinha se agar Solta DJ no bar e destaque pra ela Era na cama Lua do cante se exibe pra mim Desse jeitinho que a banda da gama Togando duca aqui na beira do mar Na beira da praia com a zona do lado Rolê de Aruvit, perfil rebaixado Com os gravios, beat batendo pesada Chiquinha se agar Solta DJ no lugar de destaque pra ela Na cama Lua do cante se exibe pra mim Desse jeitinho que a banda da gama Togando duca aqui na beira do mar Togando duca aqui na beira do mar Na beira da praia com a zona do lado Rolê de Aruvit, perfil rebaixado Com os gravios, beat batendo pesada Chiquinha se agar Então solta DJ no lugar de destaque pra ela Era na cama Lua do cante Bem-vindo ao meu poema Minha senhora Quarta-feira eu tava com o homem Cascadura na cintura Doas pistola Pique Nazaré, Tedesco Aí fui pra frente do Bradesco Só tomando meu refresco de laranja e acerola Garoto deixa eu te mostrar um macete Eu levo um quilo no cadete O dois penta no cadete Vamo embora Tu só rimou tolete Papai bota seu tolete Pra sentir papai do céu Dizer o senhor voltar na mão Põe o senhor, minha rapaziada Chega pra cá Dizer o meu pulo do pesado Vamo que o bicho do céu tá Vamo dar minhas produções E meu olho não E aí DJ Jorge Tá ligado né pai O que tu? 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 Corchauzinho, o meu cunho é a minha topu, quarto explode, é o seguinte, mais um zinho! E os velhos vozes vão correndo, e diz sacrê! Mas fora do arcabronou! Mas fora do arcabronou, é um velho, é um velho, é um velho, é um velho, é um velho! Não tem que ser um leite, isso é reza, que é o reino, do tiro, do tiro! E o povo! Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal